Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi conhecer o meu ídolo e minha ídolo. Então se você já quer assistir, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as minhas notificações. Então, bora pro vídeo! E bom gente, o nome do meu ídolo é Pedro Henrique Barbosa Santos e o nome da minha ídola é Júlia Franco. Bom, eu vou estar deixando o Instas dele aqui embaixo, que é Opio Barbosa e Jujun Franco. Bom gente, eu já vi eles três vezes. A primeira vez foi no Shopping D, lá em São Paulo. Foi assim, eu estava indo pra São Paulo pra ir pro Mercadão. Aí eu cheguei lá, a gente odiou o Mercadão e daí meu pai falou assim, Ai, quer ir no Shopping? Eu quero. Falei assim, quero ir no Shopping D. Aí ele já tava me desconfiando, né? Eu falei assim, ai, Shopping D é perto da casa do Pepe, né? Que é o meu ídolo. Aí eu já falei assim, meu Deus! Aí eu cheguei lá e mandei mensagem pro pai dele. Aí eu falei assim, que eu queria muito conhecer ele e que eu queria realizar esse sonho. Aí ele falou assim, daqui 15 minutos a gente tá aí. Só não fala pro Pepe que você vai conhecer ele. Deu, tá bom. Aí a gente chegou lá no Shopping. Aí eu lembro perfeitamente de como foi... O jeito que ele tava sentado, ele tava com o Luiz Bocardi. Aí eu lembro perfeitamente do rosto dele. Gente, sério. Aí a gente gravou várias stories, a gente fez bumerangue, a gente tirou várias fotos. Aí depois chegou a Juju. Aí a gente também fez vários bumerangues, a gente gravou vídeo. Sério, foi muito legal. Aí, na hora de ir embora, a mãe dele disse que eles iam vir pra Jundiaí no mês que vem. Que é... Não me lembro, acho que em maio, alguma coisa assim. Ou junho, não lembro. Aí eu peguei e vi eles de novo. Aí foi em Jundiaí no encontrinho da Festifone. Aí a gente pegou, a gente se viu. Sério, gente. Meu Deus do céu, foi muito legal. Aí tinha uma filhinha assim, né? Aí quando eu entrei lá, eu tava abraçando assim o irmão do Pepe, o Vitor. Aí eu peguei assim, eu fui abraçar ele. Aí o Pepe e a Juju, eu lembro dela, eu lembro dela. Daí o Pepe, do Shopping, do Shopping. Deu, meu Deus. Eu tenho até o vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Ou no final do vídeo. Aí, gente, sério. Aí eu já fui correndo abraçar eles. Foi muito legal. Aí eu já dei um presentão pra ele. Eu dei uma almofada escrito Difícil tirar da cabeça, quem não sai do coração. Essa almofada aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês o quadro, mais ou menos. Aí a gente pegou, tirou várias fotos, se dá nos vídeos. Ele assinou a minha camiseta. Depois eu vou colocar uma foto pra vocês aqui da camiseta. Assinada. A Juju também assinou. Mas eu não sei se eu tenho vídeo dela assinando. Mas eu tenho do Pepe. Aí depois no final a gente chegou e deu um abraço. Ai, gente, sério. Ele é muito fofo. A Juju também. Tô morrendo de saudade dele. Aí eu fui pro Festival Team. Aí eu peguei e eu conheci vários famosos. Depois eu vou tentar colocar no final do vídeo todas as fotos que eu tirei lá. Aí eu vi o Pepe. Não fiquei, tipo, não pude tirar várias fotos e vídeo. Porque ele tava fazendo gravação. Ele tava, sabe, tava cantando. Então eu não tava dando muito pra tirar foto e gravar vídeo com ele. Mas eu consegui também tirar com outras pessoas. Mas ele passou depois no Meeting Week. E aí deu pra eu tirar foto com ele. Graças a Deus. Aí, é... Mas, gente, sério. Tô morrendo de saudade dele. E olha... Já faz muito tempo que eu sou flor deles. E, tipo, eu sempre sonhei que eu nunca ia conseguir um abraço deles. Eu lembro até um dia que eu tava na praia, na casa da minha tia. E aí, do nada, eu pensei assim neles. E eu comecei a chorar. Porque eu pensei que eu não ia conhecer eles. Aí, tipo, eu chorava muito, muito, muito. E eu pedia pros meus pais me levarem. E ele falava que era longe. Sério. Nossa, eu ficava, tipo, muito triste. Mas, graças a Deus, eu consegui realizar o meu sonho. Já vi eles três vezes. Graças a Deus. Tomara que chegue logo a quarta vez. Se Deus quiser. Mas, olha... Acredite nos seus sonhos. Tudo vai se realizar. É só correr atrás. Olha, agora eu posso falar pra vocês. Valeu cada segundo. Valeu cada momento. Valeu cada choro. Valeu cada sorriso. Valeu tudo que eu passei pra realizar esse sonho. Porque é maravilhoso. Você vai lá e abraça o seu ídolo. Eu não cheguei a chorar. Mas eu tremei demais. Sério. É perfeito. Sabe quando eu abracei eles assim? E eu... Nossa, esqueci o mundo lá fora. Esqueci de tudo. E eu tava vivendo aquele momento. Foi perfeito pra mim. Ai, eu espero que um dia eu possa ver eles de novo. Estão morrendo de saudades, viu? Espero que esse vídeo chegue até ele. Vou mandar pra... Pra tia Cláudia, que é a mãe dele. Se Deus quiser, eles vão ver. Então, gente... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ativem as notificações. Não tem dia certo pra sair vídeo porque eu estou meio sem ideia e sem tempo. Porque eu estarei em semana de prova. Mas assim que eu conseguir dia certo, eu falo aqui pra vocês, tá bom? E agora eu vou deixar aqui no final algumas fotos e vídeos pra vocês de como foi conhecer eles. Eu foto com eles. E vou estar mostrando aqui pra vocês o quadro. Então, gente, foi isso. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau! Um beijão e tchau! Um beijão e tchau!